E aí, beleza, né? O YouTube foi criado em 2005, o Google comprou em 2006 e aí a gente chegou no dia de hoje. O que é o YouTube hoje? O YouTube, ele é, principalmente para muitas pessoas, tá? Uma forma de renda. Muita gente não sabe disso. O YouTube hoje, ele paga para que, né, para os criadores de conteúdo. Ele chama, né, quem publica os vídeos, os criadores de conteúdo. Então, você pode encarar o YouTube, né, nesse aspecto de compartilhar os seus vídeos, você pode encarar de duas formas, né? Então, vamos lá. Deixa eu escrevendo aqui para a gente ir organizando as ideias, né? Então, o YouTube, o que é o YouTube? É a segunda maior rede social do Brasil. E ela é, então, deixa eu colocar aqui, então, é a segunda maior rede social do Brasil e é uma rede social de compartilhamento de vídeos, ok? Então, isso aqui é o YouTube, tá? Agora, a questão é o seguinte, como que você usa o YouTube? Você tem duas formas de utilizar o YouTube. A primeira forma é você usar o YouTube para assistir vídeos. E a segunda forma é você publicar vídeos. Então, a primeira forma de você utilizar o YouTube é dessa forma tradicional, né? Que você simplesmente vem aqui no aplicativo do YouTube, ó, deixa eu abrir. Você vem aqui no YouTube, se inscreve nos canais, né, dos criadores de conteúdo. E você, ó, por exemplo, o Meteoro Brasil é um canal do YouTube e ele postou aqui, ó, o que a Rússia quer com a Ucrânia, né? Que é um canal aqui jornalístico. Então, você vem e descobre o que a Rússia quer com a Ucrânia. E por aí vai. Então, aqui você tem um canal, por exemplo, esse canal aqui da Daiane, é um canal de reforma de carro. Então, aqui no YouTube vai ter de tudo. Você vai encontrar absolutamente de tudo. Gente que reforma carro, gente que é um canal alternativo de jornalista, né? Jornalístico, né? Então, canais de corte, canal de... O Nogão nosso, né? Canal de compartilhamento de conhecimento sobre celular. Então, aqui você vai encontrar de tudo. Receitas de comida salgada, receita de comida doce, canais especializados em ensinar técnicas de culinária, canal que vai te ensinar como fazer artesanato. Então, se você tem, né? Se você tem um conhecimento que você pode compartilhar esse conhecimento, é um conhecimento útil para outras pessoas, por que não usar o YouTube para compartilhar esse conhecimento? Então, voltando aqui para o quadro branco, né? Que a gente estava dizendo, o YouTube você consegue interagir de duas formas. Assistir vídeos, então, consumir os conteúdos. Então, a gente pode até colocar aqui, ó. Consumir os conteúdos. Então, essa pode ser uma forma. Você consumir os conteúdos. Em formato de quê? De vídeo, tá? E você pode publicar vídeos, né? E virar um... Aí você viraria o quê? Um produtor de conteúdo, tá? Que é a forma que o YouTube encara a gente que posta, né? Esses vídeos, que faz vídeos ao vivo e tudo mais. Só que aqui, ó, em publicar vídeos, você tem duas formas de encarar isso aqui. A primeira forma, eu vou colocar aqui, ó, como 2.1. A primeira forma que você pode encarar isso é o quê? É... não, na verdade eu vou colocar como A. Para ficar mais fácil. A primeira forma que você pode encarar isso, você pode usar como um acervo pessoal. Né? O YouTube, quando você coloca um vídeo no YouTube, você pode apagar do seu celular aquele vídeo. E ele fica armazenado no YouTube. Então, ele não vai ocupar nenhum espaço do celular. Então, você pode usar o YouTube como um acervo pessoal. Colocando todos os seus vídeos lá no YouTube, tá? É... e o YouTube, ele permite o quê? Quando você coloca um vídeo no YouTube, você tem três formas de colocar, né? De... de publicação. Uma forma é... a primeira forma, que é a tradicional. Todo mundo pode ver esse vídeo. Então, fica um vídeo aberto a todo mundo. A segunda opção seria um vídeo. Somente quem tem o link para assistir o vídeo que pode assistir. E a terceira forma de publicação seria uma forma oculta, não publicado. Então, ninguém, exceto você, vai conseguir assistir esse vídeo que você colocar. Então, quando você usa o YouTube como um acervo pessoal, você pode usar essas outras duas últimas formas que eu comentei de publicação. Você pode publicar da seguinte forma. Somente quem tem o link ou você pode usar a forma não publicada, né? E a segunda forma que você pode usar o YouTube, né? Nessa forma aqui de publicar o vídeo, você pode tentar, né? Trabalhar de forma profissional. Mas, Bruno, como assim profissional? Você pode criar um canal no YouTube ensinando alguma coisa. E a partir disso, você pode... Se o seu conteúdo, a forma que você se comunica e você compartilha o seu conhecimento, Se mais pessoas gostarem, o seu canal pode crescer. E a partir do momento que o seu canal cresce, o que vai acontecer? Vai acontecer que você vai ter a possibilidade de virar um parceiro do YouTube. Então, quando o seu canal, ele atinge... Deixa eu ver aqui... É porque tem várias políticas, né? Geralmente, em rede social, assim, tem muitas políticas. Mas, via de regra, é o seguinte. O seu canal, ele precisa ter 4 mil horas de exibição Para a gente chegar nessa segunda opção aqui, ó. Né? Trabalhar de forma profissional. Precisa ter mais de 4 mil horas de exibição Nos últimos 12 meses. Então, por exemplo, essa aula aqui que eu vou dar Vai ter ali 10 mil, né? 10 mil ou até mais pessoas assistindo essa aula. E aí, essa aula, cada pessoa assistindo 1 minuto Imagina que 4 mil pessoas vão assistir minha aula durante 1 minuto. Então, eu já bati, né? Na verdade, é 4 mil horas, né? Então, você tem que fazer o cálculo aí de minutos Quantos minutos as pessoas têm que estar assistindo Para chegar nessas 4 mil horas, né? Se o seu canal, ele tiver bastante acesso É bem fácil chegar nessas 4 mil horas aqui, tá? Então, o canal também tem que ter mais de mil inscritos. Então, basicamente, são essas duas características. Tem que ter 4 mil horas de exibição Nos últimos 12 meses E mais de mil inscritos. Quando você atinge isso, você entra para a parceria do YouTube. Você vira um parceiro do YouTube. E aí, o que você consegue? Você consegue monetizar os seus vídeos. Então, a partir do momento que as pessoas forem assistindo os seus vídeos Aí, depois eu digo ali quais são as condições de monetização Então, a cada X visualizações Você recebe uma porcentagem de dinheiro E aí, você pode usar como uma segunda renda E, quem sabe, transformar na sua primeira renda. E aí E aí E aí E aí E aí E aí